Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu já fiz uma série aqui falando de diversos tipos de alimentação, já falei sobre questões relacionadas ao consumo de proteína animal, de proteína vegetal, falei sobre suplementação com whey protein, falei de leite, falei de tudo e muitas pessoas escreveram abaixo desses vídeos me solicitando para falar sobre crudivorismo e eu confesso que eu nem sei porque eu demorei tanto para falar de crudivorismo, que é um assunto que eu gosto muito de falar e a minha alimentação, ela de certa forma, olha, eu acho que 50% da minha alimentação hoje já é crudívora. Então vamos entender um pouco mais sobre o crudivorismo ou também conhecido como raw food, comida crua. Crudivorismo não é nada novo, é um estilo de alimentação muito antiga e que tem como base primordial o entendimento sobre o que acontece com os alimentos quando eles são aquecidos. A base do crudivorismo é manter os alimentos sempre abaixo de 42 graus Celsius, não cozer acima de 42 graus Celsius. Por quê? Vamos entender um pouco sobre esse numerozinho. Por que desse numerozinho? Quando você come, tudo que você ingere no corpo vão ocorrer reações bioquímicas. E reações bioquímicas, que eu já mostrei nesse meu quadro aqui diversas para vocês, eu sempre mostro que elas só vão ocorrer se eu tiver enzimas. Eu preciso de duas coisas basicamente aqui para ter uma reação bioquímica acontecendo. A primeira delas é a presença de enzimas e a segunda é a presença de cofatores. Por exemplo, quando eu venho aqui no quadro e mostro para vocês o aminoácido L-triptofano se convertendo em 5-hidroxitriptofano e se convertendo em serotonina, isso daqui é uma reação bioquímica. E aí eu sempre falo dos tais cofatores e enzimas. Por exemplo, quem é a enzima que transforma triptofano em 5-hidroxitriptofano? Chama triptofano hidroxilase. Quais são os cofatores que eu preciso aqui para essa reação acontecer? Eu preciso de magnésio e eu preciso de piridoxina, que é a vitamina B6. Se eu não tenho a enzima e eu não tenho os cofatores, eu não tenho essa reação acontecendo. E a ideia de trabalhar com alimentos abaixo de 42 graus é porque todos os estudos mostram que quando você cozinha o alimento acima de 42 graus, você começa a ter uma perda enzimática desse alimento e que quando você mantém a temperatura abaixo dos 42 graus, você mantém a maior carga enzimática, fazendo com que o teu corpo promova muito mais facilmente as reações metabólicas bioquímicas do corpo. Inclusive, uma coisa muito legal que eu li num restaurante aqui de Porto Alegre, porque nós temos a graça aqui em Porto Alegre de ter um restaurante que, inclusive, o nome dele é Raw. É um restaurante chamado Raw. Na parede está escrito lá uma coisa muito bonita, muito lúdica, mas muito bonita, que é o seguinte, 42 graus é a temperatura que você consegue segurar a comida nas mãos e que a gente, então, não deveria consumir alimentos que você não consiga segurar na mão. Se a tua mão se queima com esse alimento, a gente não deveria colocar ele na boca. É uma historinha bonita e eu tenho que falar para vocês aqui que quando eu comecei a transformar a minha alimentação numa alimentação crudívora, eu senti os benefícios no meu corpo. Eu senti. Todo mundo vai sentir? Não sei, mas eu percebi. Que benefícios? Uma alimentação me promove uma saciedade muito maior, eu como menos e fico mais saciado, eu sinto que eu fico mais feliz depois que eu como, eu sinto meus níveis de neurotransmissores, de dopamina, de serotonina aumentando, eu sinto muito mais energia vital para desenvolver as minhas funções e, obviamente, não é uma forma muito prática de comer, ainda mais quando você compara com a praticidade de um nuggets, de uma lasanha em caixinha congelada, de um Nissin miojo, então chega a ser covardia. Por quê? Porque tudo bem você preparar a cenoura crua, ralar uma beterraba crua, muita coisa crua, folhas cruas, está tudo certo, isso é fácil, mas quando você começa, então, a partir, por exemplo, para grãos, né? Como é que você vai comer feijão cru? Como é que você vai comer grão de bico? Como você vai consumir lentilha? Aí vem uma parte muito bonita do crudivorismo, que é o processo de germinação. Estes grãos, eles precisam ser germinados para que possam ser consumidos. E a gente sabe que quando estes grãos estão sofrendo esse processo de germinação, duas coisas importantes caracterizam eles. Primeiro, eles perdem todos os antinutrientes, que são o oxalato, tem a lectina, né? Que faz com que ele não tenha... ele prejudique o grão, ele contém... Já fiz um vídeo aqui, vamos botar aqui, falando sobre os grãos, onde eu falo que os antinutrientes prejudicam a absorção de nutrientes a nível intestinal, que é o que faz com que os grãos sejam muito mal falados, né? Eu estou tentando lembrar aqui, oxalato, lectina, fitato. Fitatos, oxalatos e lectina. São os três antinutrientes. Quando você está em processo de germinação, você perde esses antinutrientes. E isso aqui se torna um alimento muito saudável para o corpo. E, inclusive, neste processo aqui, você tem a maior carga enzimática possível, porque é um grão que está brotando vida, né? O processo de germinar é um processo de vida. Então, ele está na maior carga enzimática possível, tornando o alimento germinado o que a gente chama de um superfood, ou seja, um superalimento. Um alimento capaz de nutrir, capaz de promover alterações bioquímicas boas para o corpo e facilmente encontrado, né? Porque feijão, grão de bico, lentilha, isso você encontra fácil. Escolha sempre, de preferência, o orgânico e estude como fazer o processo de germinação. Na minha casa, a gente germina grão, tem um germinadorzinho lá bem amador, bem caseiro mesmo, doméstico, que eu comprei numa feira em São Paulo, Naturaltech, estava lá para vender. Eu falei, vou comprar isso aí e vou testar, ver como é que funciona. E deu muito certo. E hoje a gente germina os grãos na minha casa. Gosto muito de almoçar nesse restaurante aqui de Porto Alegre, porque lá eles têm muito mais criatividade em me oferecer comida crua, muito mais do que eu consigo fazer na minha casa. Eu convido vocês a conhecerem essa modalidade. Eu não gosto de rótulos, né? Eu não gosto de falar em veganismo, em vegetarianismo, né? Obviamente o crudivorismo, nesse modelo de alimentação, não existe o consumo de proteína animal, né? Mas eu convido você a conhecer um pouco mais sobre isso. Procurem na sua cidade. Eu vou fazer propaganda aqui hoje, tá? Propagandas totalmente inocentes, sem buscar receber absolutamente nada em troca. Em São Paulo, existe um restaurante que eu gosto muito. Eu posso fazer propaganda, né, Fernando? Se é para o bem, eu posso. É uma indicação. É indicação, tá? Aqui, ó. Casa... Eu não gosto nunca, né? Não falo de marca, de produtos. Ó, São Paulo chama Casa Raw, fica no bairro Perdiz. Pessoal lá, eu nem conheço o dono. Eu nunca nem conversei com o dono. Ele está ganhando aqui uma propaganda gratuita, mas é porque merece. É um restaurante que eu gosto muito. Em Porto Alegre, você tem aqui o Raw Porto Alegre. Inclusive, vocês podem seguir esses dois restaurantes e procurar. Eu só conheço esses dois, que é onde eu vou. Eu atendo em São Paulo e atendo em Porto Alegre. Procura na tua cidade. Deve ter em Brasília, deve ter em Curitiba. Grandes cidades hoje têm restaurantes que estão buscando um pouco mais esse tipo de proposta nutricional. E aí, se você gostou, depois você deixa aqui o teu comentário falando sobre a tua experiência com alimentos cruz. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, compartilha, dá um like, se inscreve no meu canal. Abaixo desse vídeo tem um link onde você pode se inscrever para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo toda semana. Meu muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho